Hora de falar de moda masculina, eu tô na JR com o Maurício e, gente, tem peças lindas. Eu sempre falo que tem pra todos os estilos e ocasiões. Se você ainda tá de férias e vai pra praia, vem fazer a mala aqui. Agora, se você voltou na rotina, precisa colocar aí o seu terno pro seu dia a dia também. E se quiser casar, também pode vir, porque também tem, né? Pode, tudo, tudo. Hoje eu separei várias propostas, começando por essa camisa manga longa. Ela é em algodão, fio egípcio. Além disso, ela é amaciada. Sabe, parece aquela camisa velha que a gente adora. Ah, tipo tecido podrinho, só que sem furinho. Isso, isso. Preço também é excelente, a R$169,00, com uma calça jeans da Fidel, acompanhando, né? Depois não pode faltar as polos. Sim. As polos da High Steel, várias cores a R$99,00. Com uma bermuda bacana. Isso, coloquei com uma bermuda jeans bem clássica, assim, escura. O pessoal também mais clássico gosta, né? E aqui uma outra proposta de uma camiseta. Proposta a férias. Isso, proposta a férias ainda. Uma t-shirt branca, ela também é estonada, a R$79,00, preço muito bom. E os shorts estampados, que toda semana praticamente tem uma estampa nova. Estampa diferente, né? Isso. A partir de quanto? A R$99,00. Preço bom. Aqui também segue a mesma linha, né? Isso, mesma linha, só que é uma malha flamê, né? Ela é toda trabalhadinha. E ela tem uma estampa na costa, essa camiseta, tá? Ah, é bacana. É bem modela. Preço também legal, R$89,00. Coloquei com uma outra, tipo, uma bermuda estampada também mais comprida, né? Mais, tipo, beach. Mais discreta. Isso. Aí agora? Casual manga curta, que também várias opções em camisas. Uma outra opção de jeans também. E depois fechando com o nosso terno. Terno completo com colete. Tem para a linha cerimonial também. As gravatas acompanhando. Vários tons de camisa também para quem precisar. A alfaiataria completa. Tá vendo só? Como eu falei, tem para todos os estilos, né? Então pode vir para cá, porque além de variedade, você tem um preço bom. E ainda eles facilitam, tá? Então não tem desculpa, não. Corre para cá. Eu estou no centro da cidade. Qual é a endereza? Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. E o telefone? 2533-0406. Esse é o Maurício aqui da JR que está esperando por vocês. Para montar sua mala de férias, para você voltar ao trabalho, para o que você precisar, você encontra tudo aqui.